Eu mandei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucura e tristezas eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu Do outro lado eu vi meus pedaços do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quisei Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca e hoje eu sou oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus concedor Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Joga a mão aí em cima e dá clara comigo Tô no muro, canta, 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 canta Queima Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa Jesus, deixe a minha alma pura Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser Que seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Foi arremessado com tocais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita, o quê? Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Filho, vou te socorrer No pó das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o teu nome Vai, canta, vai! Sei que o sonho se perdeu no caminho Estás sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Neste momento Vou abençoar você É!